Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos de novo aí, mais uma vez Para mais um jogo da série Só Uma Ficha E o jogo, mais uma vez, foi escolhido por vocês Nosso inscrito aí, pediu o Vazara, esse jogo aí É um shumup, né? Lançado em 2000 pela VSCO Games Para os arcades E que até onde eu me lembro não teve portes para consoles caseiros Ele é um shumup do estilo Bullet Hell, né? Com muitos tiros na tela E com algumas particularidades Além de você dar tiro e soltar bombas Você também pode aproximar dos inimigos E dar tipo uma espadada neles, como vocês estão vendo Bom, eu particularmente nunca joguei esse jogo no fliperama E vou usar apenas a minha experiência, né? Acumulada ao longo de anos jogando Bullet Hell E jogos de nave, né? Para ver se eu consigo chegar a algum lugar Claro que eu já dei uma jogadinha nele E... mas, claro, né? É um jogo que eu não tinha familiaridade alguma Mas vamos ver até onde dá, né? Até onde eu consigo chegar nele Usando, né? A minha tradicional habilidade Que já não é muita Em jogos de nave Vamos lá E aí? Estamos aí na tela título E vamos começar Temos aí três personagens, né? Esse é o principal Com o tiro mais fechado Um outro com o tiro fechado Com mais algumas setas ali E o outro com o tiro espalhado Eu tenho jogado mais com esse Do tiro verde Tiro mais concentrado Ele me pareceu ser mais forte Do que a outra com o tiro espalhado Vamos ver até onde eu chego? Vamos lá Ele é um jogo que começa devagar Mas daqui a pouco vocês vão ver A tela inundada de tiro e inimigos na tela Vai faltar bomba pra matar essa gente toda aí Vem cá, parada Ah, não acredito, cara Esse é o grande problema que eu achei nesse jogo Os tiros dos inimigos Se confundem demais com os itens que eles deixam Vocês estão vendo? Muito tirozinho pequeno É bem difícil de escapar Já perdemos uma vida com as duas bombas, né? De cara Pra ficar bonito Temos uma espécie de meio-chefe, né? Vamos lá O que a gente consegue arrumar Se ligar nos inimigos que aparecem aos lados Pra prejudicar ali o nosso trabalho Bom, de cara não foi tão difícil O grande problema mesmo São os tirinhos muito pequenininhos dos inimigos Lembrando até aquele outro jogo Battle Garaga Que também tem esse mesmo problema Os tiros são muito pequenininhos Às vezes você nem enxerga o que te acertou Mais uma vez eu pensando ali que os tiros eram pontos Ó É um jogo que tem que treinar bastante, cara Porque senão não vai conseguir chegar muito longe Ou você vai ficar fugindo dos itens, dos pontos Todo o tempo todo Porque não vai saber direito o que é item O que é tiro O que é muito ruim Mas eu gostei bastante dele É um jogo bem divertido Martelando, botando tiro Chefe Aranhão Vou morrer, vou morrer Já matei as garras dela Não acredito, cara Bom, vamos mais uma Que realmente não dá Vocês estão vendo que É complicadíssimo O detalhe é que você não morre se esbarrar nos inimigos A única coisa que mata você aqui são realmente os tiros Esbarrar nos inimigos não causa dano Eu já vi se em algum Um ou outro shmamp acontece isso também Cenário Esbarrar nos inimigos não causa dano Ah, caramba Deus muito destreinado É isso aí, passamos a primeira tela Usamos duas fichas, né? Não teve jeito Porque como eu falei É um jogo que eu não tenho Nenhuma familiaridade Então eu vou jogar mais de uma ficha aqui Só pra gente conhecer Pelo menos ver as três primeiras fases aí Pro vídeo não ficar tão curto Que vocês conhecerem o jogo Porque eu particularmente Não conhecia ele Eu acho até interessante Fazer depois um Um inferno de bala Fazer ele aparecendo aqui na série Inferno de bala Pra gente ver ele do começo ao fim Depois mais pra frente eu vou ver Como é que a gente faz isso aí Mais um continue? Vambora Muita coisa na tela Muita coisa mesmo Não chega a ser igual Mas aqui parece que a quantidade de coisa Ela não te deixa muito escapatória Até como eu falei Pelo tamanho dos tiros dos inimigos Às vezes confunde Pode ver que tem um ponto ali vermelho Que ele dá ponto Mas tem tiros que também são vermelhos Pequenininhos assim também E matam a gente Então você se confunde a todo momento O que é essencial no jogo de nave É ter os tiros e os pontos bem definidos Pra não acontecer isso Você pegar o item e morrer Achei que foi um erro de Projeto aí Do designer do jogo Como os tiros se confundem com as pontuações Impossível às vezes saber o que é quem ali Você fica com medo até de pegar os pontos Última vira Vamos tentar a última fichinha aqui Tive que fazer isso Tive que quebrar essa regra Porque senão o vídeo ia ter um minuto de duração Não teve jeito E acho que o interesse também O interessante da série É apresentar o jogo pra quem não conhece Então Olha o chefinho Chegou arregaçando O que ele manda um balaço ali na minha cara Olha Oi otário Se lança de só encostar no chefe E não morrer É uma ajuda Porém Você fica ali sem espaço também Em alguns momentos Última vidinha Sem espaço algum ali Foi Era mole não Para ser Difícil Eu sei meu amigo Para escolher esse jogo aí Eu gostaria de ver você virando isso aí Será que você consegue virar isso aí? Usando poucas fichas Um joguinho difícil Um papa ficha legal Como a gente chamava no arcade Os jogos que eram assim Muito difíceis A gente costumava chamar Que era jogo papa ficha Aqueles que você não conseguiria Virar com Não conseguiria virar Com uma ficha só Ficou sem espaço ali Ficou sem espaço ali Ficou sem espaço ali Agora começando a ficar com Clima realmente de bullet hell O jogo Nada tão insano quanto Dodonpachi ou Muxirine-sama Mas ainda assim Uma quantidade considerável De balas na tela E sem câmera lenta Para ajudar E agora E agora Será que é o chefe? Essa é a ultima ficha que eu vou jogar, não vou jogar mais outra, mas se eu perder essa acabou. Vamos ver se eu consigo matar ele. Chefe ladrão, maluco! Quase sem espaço, está fazendo essas ondas de tiro e depois dá um tiro de canhão. Vou levar a tela. A primeira forma dele já foi! Fiquei sem espaço ali. Mais uma bomba só, hein? Fiquei sem espaço. Essas ondas que ele dá aí, cara. Pode ser praticamente impossível escapar, cara. Porque a nave não é muito rápida. Bom, galera, infelizmente foi aí que eu cheguei. E usando bastante ficha ali, usei três fichinhas, né? Para poder chegar aí, infelizmente, para poder mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Porque o jogo é difícil, né? Espero que o amigo aqui pediu, né? Agora é a hora dos créditos. Você botar o recorde aqui, ó. É, tudo japonês. Ou sei lá, chinês, não sei o que é isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal. E se você quer ver o Tio John jogando algum outro jogo aí que você conhece, que só você conhece, tipo esse daí, ó. O Vazara. E quer ver o Tio John jogando aqui no Sol uma ficha? Deixa aí nos comentários, tá bom? Pede que o Tio John, assim que possível, vai trazer, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tá bom? E quero mandar um grande abraço aí também para o meu amigo lá do trabalho, o Araújo, tá bom? Ele está me devendo um joguinho de Atari. Ele me prometeu que vai me dar um joguinho de Atari. E até agora não me deu. Estou cobrando, Araújo. Estou querendo. Cadê aquele joguinho de Atari que você me prometeu? Estou esperando esse presente, tá bom? Um grande abraço para você aí, tá bom? E para sua esposa aí. Fica com Deus, galera. Um grande abraço. E até a próxima aí. Tchau, tchau. E aí